Meu nome é Samuel Augusto Seifert, tenho 21 anos, sou acadêmico do quarto semestre de Relações Internacionais aqui na Universidade Federal de Santa Maria, sou natural de agudo. Então, meu nome é Thaís, eu tenho 22 anos, faço psicologia, sou formanda, me formo mais cedo. O UFSM era a minha primeira opção por eu ser de agudo, ser mais próximo, e minhas irmãs foram todas formadas já no UFSM, então já tinha proximidade bastante com o UFSM. O UFSM sempre foi a minha primeira opção por causa que eu sou de Santana do Livramento, então é mais próximo em questão do curso, que eu sempre quis psicologia desde a minha sexta série. E ter decidido pelo curso de Relações Internacionais foi pela questão da multidisciplinaridade do curso, aborda muitas coisas que eu gosto, política, economia. Eu escolhi psicologia porque, assim, eu escolhi, como eu falei, essa opção desde a sexta série, e eu sempre fui curiosa na questão, entender o que as pessoas se comportavam daquele determinado jeito, queria também entender a questão da cognição, as tomadas de decisão, então sempre foi por essa questão de curiosidade. E também porque eu gostava muito, sempre fui uma pessoa bem comunicativa, sempre fui uma pessoa que sempre gostou de conversar com pessoas, as pessoas eu também vi que tinham confiança em mim, então acreditei que foi um curso que fazia jus às minhas características. Nós temos dentro da CAED projetos, ações que são voltadas tanto para pessoas com deficiência, autismo, altas habilidades, superdotação, dentro do público mais direcionado ao núcleo de acessibilidade, e também, de modo mais geral, aos demais sujeitos que necessitam de alguma ação de acessibilidade também dentro da instituição. E os demais núcleos também, dentro da CAED, dão conta de pensar essas outras ações de modo mais amplo. Eu sou o Christian Evandro Senem, eu sou o servidor da universidade faz cinco anos, desde 2014. Eu tenho deficiência visual adquirida desde os meus 19 anos de idade. E desde que perdi a visão, eu me identifiquei com a causa da inclusão das pessoas com deficiência, da acessibilidade e das tecnologias assistivas. E, inicialmente, havia um entendimento ou uma direção maior para a acessibilidade arquitetônica, que é, de fato, uma das acessibilidades mais importantes para que nós consigamos ir e vir com autonomia e independência. Mas a acessibilidade também abrange outras áreas. Segundo o Sasaki, que é um dos mais conhecidos nessa área, há também a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade instrumental, a acessibilidade metodológica, a acessibilidade programática e uma das mais importantes, que eu considero a mais importante, que é a acessibilidade atitudinal, que é o comportamento da sociedade, das pessoas como indivíduo, em relação a quem possui deficiência. Então, essas seis esferas que buscam permitir ou que entendem que os maiores obstáculos, as maiores impossibilidades direcionadas às pessoas com deficiência não são resultantes das deficiências que elas possuem, mas sim dessas áreas ou dessas questões ambientais que as cercam e que as impedem e que não foram pensadas no sentido das diferenças. Então, a Caete, ela vem pensando desde o acompanhamento do estudante no início, desde o ingresso dele dentro da universidade, mas voltando também sua atenção à questão da permanência dele dentro da instituição e também visando a saída. Então, as ações da Caete são voltadas quanto ao acompanhamento desses estudantes em diferentes momentos da sua trajetória dentro da nossa universidade, voltando as suas ações para a permanência e incentivando ele, de alguma maneira, a concluir os seus cursos na nossa instituição. Assim, a universidade vem se adequando, obrigatoriamente, até por exigências do Ministério Público. Já a gente começou, digamos, a ter uma efetividade maior de adaptações em 2010, mais ou menos, e foram evoluindo e estão sendo ainda aos poucos implantadas no campus gradativamente na medida que os recursos são liberados para estar o fim. Eu me considero independente. Eu decidi morar sozinho com conversas com a minha família até, de certa forma, teve um pouco de resistência na família também, mas isso foi, como crescimento, teve um grande crescimento como pessoa da questão da conquista da independência aqui, numa cidade diferente como Santa Maria, de morar no campus também. Trocar de cidade foi dar sempre aquele impacto, né, e também pela questão de primeira vez morar sozinha, né, então, me deu um impacto, mas agora, com um ano e pouco, um ano e meio já, aqui em Santa Maria, já estou bem adaptado e bem tranquilo. Eu achei que aqui em Santa Maria, principalmente no campus, muito acolhedoras, pela essa questão que todo mundo sabe que muitas pessoas vêm de fora e as pessoas que vêm de fora também sabem como é que é, que tem que, enfim, tentar outros vínculos, outras amizades. Então, acho que, mais ou menos, todo mundo está no mesmo barco, então, todo mundo entendeu o seguinte, a gente tem que ser acolhedoras com os outros. Eu estou no estágio final, então, eu sou estagiária e bolsista da Unidade de Apoio Pedagógico do CCS. Eu faço atendimento psicoterapêutico, então, individual, com os alunos do CCS, enfim, não é só medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, todos os cursos do Centro de Ciências da Saúde. Desde os primeiros dias, o diretor do Centro me chamou, o professor Mauri, e ele sempre, tipo, se foi bem, assim, solícito, quanto a questão, tanto aqui do CCSH, que eu precisasse, enfim, então, eu me senti bem à vontade, assim, para falar as coisas, assim, que tinha que resolver, questões de sala, questão de classes, essas coisas. O Núcleo de Acessibilidade, ele acompanha todos os estudantes com alguma deficiência, desde o seu ingresso dentro da nossa instituição, acompanhando por meio de entrevistas iniciais, que são feitas desde o momento que ele ingressa, e também por meio do acompanhamento frequente, junto aos professores, aos docentes, em diferentes situações. Nós entendemos a acessibilidade como um aspecto mais amplo, que envolve a acessibilidade arquitetônica, mas também aos aspectos pedagógicos, atitudinais, que fazem parte de todo esse ambiente, né, que essa pessoa está inserida também. O Samuel é uma exceção, né, de aluno com deficiência, porque ele optou por residir sozinho na unidade do apartamento onde ele está alocado hoje. Então, em virtude disso, nós tivemos que fazer um pouco mais de adaptações para proporcionar a autonomia quase que total dele dentro da unidade. Adaptações que foram feitas, foi feito o alargamento das portas, a adaptação das tomadas, da altura das tomadas, por exemplo, da cama, regulagem da altura que é a cama da universidade, e a regulagem também da altura da pia. Mais voltado diretamente às pessoas com deficiência física, né, ou motora, esse acompanhamento se dá inicialmente verificando as questões de acessibilidade nos espaços onde eles mais circulam dentro da nossa universidade e buscando eliminar barreiras que possam estar impedindo a sua plena participação nas atividades, sejam elas acadêmicas, sociais, dentro da nossa instituição. Sempre eu procuro, no caso, a Prainfra, mais especificamente é o Alberto, que é o arquiteto. Sempre eu ando pedindo, ah, tem que fazer rampa em tal lugar, tem que, enfim, em tal rampa. Pelo convívio, de levantamento de demandas com eles, tu acaba criando um vínculo de proximidade e tem um contato, um canal aberto diretamente. Então, o que acontece? Um aluno que mora na Casa Estudante está com um problema que ele não consegue acessar até um prédio X para ter uma aula. E a gente vai lá com ele, olha onde é que é a demanda, se precisa fazer uma rampa, uma calçada. E dependendo do tipo de obra, se a obra não é muito, não é vultosa de recursos, a gente consegue fazer uma solicitação via protocolo interno mesmo, direto com o setor de manutenção. Teve também a reforma no meu apartamento para ser mais acessível, eles trocaram a porta, eles colocaram uma torneira que é mais de fácil acesso para abrir, também uma janela que também é mais de fácil acesso para abrir. E ele sempre, assim, se mostrou bem surlisto, sempre lá em casa vendo se estava tudo certo ou não. E conversando comigo pelo WhatsApp, enfim, para ver se estava tudo ok e eu também solicitando as coisas para ele. Então, o núcleo, ele procura fazer essa orientação que se dá durante todo o percurso do aluno dentro do curso às questões de acessibilidade de modo geral, pedagógicas, arquitetônicas e atitudinais, que eu destaco, essas três principais, além de outras que nós temos, tendo em vista pensar a inclusão desse aluno dentro da nossa universidade e que ele possa ter acesso a todos os espaços e às aulas também, visando a sua inclusão na nossa instituição. Para mim, é muito bom morar na casa de estudante porque, em questão de deslocamento, é muito mais fácil para mim andar do que se eu morasse ou em Camobil, até mesmo no centro, seria ruim para a educação de transporte. E essas coisas, assim, a UFSM, ela me disponibiliza transporte para casos de chuva, quando eu solicito essas coisas assim. Eu uso bastante transportes públicos, principalmente nos finais de semana, assim. No início foi bem difícil por causa que não tinha muitos ônibus adaptados e vindo as leias que eu pegava ou, às vezes, os ônibus não estavam bem, estavam estragados. Mas daí eu entrei em contato com o UFSM, no caso, e daí veio um fiscal que ele converse comigo, enfim, pela rede social. E daí eu sempre digo para ele, olha, eu preciso pegar a taulinha, e daí, enfim, ele vê tudo, colocar o ônibus que tenha similidade, e daí tudo certo. Os primeiros anos, assim, foi bem ruim para mim, sabe? Porque até eu me adaptar, até eu entender, assim, que eu tinha que criar outra vida aqui, outros vínculos aqui. Daí, quando eu realmente tomei essa decisão, tinha que criar outros vínculos daqui. Daí foi mais fácil para mim, daí eu comecei a tentar me apegar também às pessoas daqui, não que eu não tivesse apoio aqui, mas, na verdade, eu que não queria me acostumar aqui, porque eu não entendi. Daí, no momento que eu tomei a decisão, enfim, daí foi, comecei a me acostumar, daí agora eu gosto mais daqui do que lá. Não pretendo voltar para lá, também não pretendo ficar aqui para o resto da minha vida. Eu sou uma pessoa mais caseira, eu não sou muito de ser a festa, essas coisas, mas no meu tempo livre, normalmente, eu costumo ler, eu gosto bastante de ler, mas eu também gosto muito de sair em um café com os amigos, então eu saio, no café, também vou na igreja, uma coisa que eu gosto bastante, e é mais ou menos isso, assim, nos tempos de lazer, eu também dou uma passeada no campus, mas mais quando de manhã, assim, que não tem muitas pessoas, que eu não gosto quando o campus está cheio, então eu saio mais de manhã, tomar o ar fresco, assim, no campus, dá uma desparecida, assim, na cabeça. Esse é o momento que eu faço no meu tempo livre, que é pouco. minha rotina diária é acordar, tomar café, assistir um pouco da televisão, estudar, almoçar, depois ir para a aula, e nas quintas pela manhã, natação, e na sexta, basquete adaptante. O primeiro esporte adaptado que surgiu, né, para pessoas com deficiência dentro da universidade e do centro de educação física foi com o professor Ciro Kinnakfus, em 1989, que teve o primeiro, que criou o primeiro projeto de extensão. Após isso, foi criado, há 25 anos atrás, o NAEFA, o Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada, que hoje eu sou coordenadora, e nós temos várias atividades, inclusive os esportes adaptados, então. Hoje nós temos oferecidos tanto para acadêmicos da universidade, acadêmicos com deficiência da universidade, quanto para a comunidade externa. Nós temos a natação, o futebol de cinco, que é para pessoas com deficiência visual, o golbol, que também é para deficiência visual, o basquete em cadeira de rodas e o handball, que é o mesmo grupo, nós temos o programa esporte universitário, e nesse ano, em 2019, teve a inserção do esporte adaptado dentro do grande programa esporte universitário. Então, hoje, nesse semestre, 2019, segundo de 2019, nós temos o basquete em cadeira de rodas, o golbol e a natação. Eu comecei a natação no início do ano. Eu consegui uma vaga e, para mim, assim, foi uma grande realização, porque poder praticar um esporte que traz tanto benefício como é a natação é uma coisa muito gratificante para mim, um sonho realizado. É... de benefícios que eu posso citar, por exemplo, a questão do desenvolvimento do corpo, do tronco, a questão do desenvolvimento da respiração, a melhora. Eu pratico esporte aqui na UFSM desde o ano de 2014. quando eu vim aqui em um evento e conheci o basquete em cadeira de rodas, que é um dos esportes junto com a natação da TADA que eu participo aqui. Então, fazem já cinco anos que eu tenho esse vínculo aqui com o esporte na UFSM. um ponto importante é o grande incentivo que a universidade vem dando e nos oportunizando a cada vez dar mais espaço a essas pessoas e com toda uma nova visibilidade das pessoas com deficiência no sentido de não mais achar e acreditar que elas são coitadas. Elas têm muito potencial e é nisso que a gente tem que focar. Tanto sendo acadêmicos, sendo professores, que nós temos professores com deficiência na universidade e que nós temos técnicos administrativos também. Então, todos eles, dentro da sua individualidade, têm muitas capacidades e é isso que a gente tem que focar. A importância é enorme porque, tanto pelo desenvolvimento pessoal, pela questão do convívio com outras pessoas com deficiência, a questão própria da atividade física, que é tão importante para a gente, porque a pessoa com deficiência são dois esportes que eu posso dizer que eu amo de paixão, basquete e anoteção. Teve várias mudanças. Quando eu cheguei, não tinha ainda ciclovia. Também tinha algumas calçadas que não tinham sido feitas. Algumas coisas também, aqui no 74B, não tinha ainda elevador. Na verdade, não estava pronto ainda. Então, várias coisas assim, acho que houve bastante mudanças. quando eu vim aqui para fazer a minha matrícula, daí eu acabei me deparando que não há ainda uma grande estrutura para pessoas com deficiência na casa estudante. Então, eles acabaram tendo que fazer as adaptações conforme as minhas necessidades. Para mim, a UFSM é mais acessível que no centro, no caso. até porque várias questões desde o início que eu vim, eu pedi várias questões, tipo rampas, enfim, locais que eu já costumo passar, então, está acessível lá no centro, não, no caso. Mas, não é tanta coisa assim no centro. Não tenho muito a reclamar, porque, da cidade onde eu vim, é uma cidade que não tem muita acessibilidade, então, para mim, é super mais tranquilo andar aqui em Santa Maria do que lá, no caso. A UFSM tem uma estrutura acessível, sim. Tem coisas a melhorar, como sempre. Tanto as praias onde é que eu tenho aula, quanto a biblioteca, o RU também, todos os locais que eu frequento, pelo menos até hoje, não tive nenhuma dificuldade de acessibilidade. Podia ter melhorias na questão das calçadas, na própria questão das casas do estudante. Alguns prédios que eu tenho com a minha antena que não tem muita acessibilidade. Eu acredito que nós precisamos de materiais, especialmente aqui no basquete, por exemplo, basquete, cadeira de rodas, nós precisamos das cadeiras adaptadas, as cadeiras esportivas, né? No mais, é o mesmo material, adaptações não são necessárias, já no golbol, nós temos que montar a quadra, tem toda uma outra forma de trabalhar, né? E aí nós precisamos de adaptar a quadra, fazer todo um desenvolvimento de mapa mental dos que têm cegueira, baixa visão, para desenvolver o esporte, né? E profissionais, nós temos aqui professores em nível de mestrado, doutorado, que fazem os cursos aqui na universidade, da educação física, do curso de gerontologia em mestrado também, curso de especialização, então são todos professores formados e estão nesses níveis de aperfeiçoamento e que atuam no esporte, no programa esporte universitário, e além dos acadêmicos que atuam como monitores das atividades. Há, em princípio, três reações que as pessoas, em geral, têm quando se aproximam ou tentam ajudar pessoas com deficiência. A primeira reação é de piedade, de achar que somos coitados, incapazes, né? Aquela lógica do pobrezinho, né? Vou ajudá-lo, coitado, tá perdido, não consegue fazer e assim por diante. Depois de algum tempo de convivência, essa reação vai para um oposto bem significativo, bem, né? contrário, né? Que seria o da supervalorização do heroísmo, no sentido assim, por exemplo, olha lá o Christian, ele não enxerga, não enxerga nada e mesmo assim consegue caminhar sozinho só usando aquela bengala, né? Que é a lógica do super-herói, né? E só então o terceiro nível que é o terceiro, que é o nível que nós entendemos como o adequado que é não o coitado nem o super-herói, mas uma pessoa como qualquer outra, mas que possui limitações e que essas limitações, se houverem acessibilidades, serão diminuídas ou mesmo eliminadas. Então, que é conseguir perceber a humanidade acima de tudo e as possibilidades a partir da acessibilidade. A lógica, o princípio que se busca nesse aspecto é de que quanto maior a convivência de pessoas sem deficiência com pessoas com deficiência e vice-versa, mais próximo nós chegaremos dessa naturalidade, dessa compreensão correta de quem somos, de quem são as pessoas com deficiência e do que é possível fazer para que as limitações sejam diminuídas e as acessibilidades, as liberdades sejam ampliadas. Para o FSM dá uma visibilidade muito importante, inclusive, se somando hoje a toda a questão do plano institucional, que tem como um dos pontos fortes a inclusão social. Então, esses projetos hoje ou esses esportes que são oferecidos tanto para a comunidade interna quanto externa, além da visibilidade, é de uma tamanha importância em nível pessoal e social. E também, esses mesmos grupos, através do esporte, eles participam de competições e representam a universidade. aqui o grupo do basquete tem a equipe, é a equipe força sobre rodas, que representa a universidade em competições. Hoje, ela é oitava do estado no basquete. E o goalball, que nós temos também iniciando em competições, que agora, dia 9 de novembro, vai participar de uma competição em Rio Grande, também já teve grandes avanços nesse sentido e representa também a universidade. E para os atletas que fazem parte, isso é de máxima importância, porque, além da autoestima, é mostrar, que eleva a autoestima, é mostrar para toda a população, para as pessoas que vivem, que são do contexto familiar, enfim, mostrar que eles são capazes, que vencem as barreiras e que é possível, sim, disputar, brincar, jogar e representar de uma forma com qualidade e representar uma instituição de grande porte como a nossa universidade. Então, ir para os professores que atuam é um grande aprendizado. A gente está sempre aprendendo a cada dia. Todos os dias, seja com as pessoas com deficiência visual, seja aqui com as pessoas com deficiência física, nós estamos sempre aprendendo. Então, independente da deficiência, o que vale, o mais importante, é a pessoa que está aí. E, como todos nós somos diferentes, estamos sempre aprendendo. Então, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto